Ouça agora mais uma edição do Torre Escultural com Jorge Herrmann. Olá minha gente, parceiros de caminhada pela cultura da região das torres. Este, sempre pontual, é o Torre Escultural e esta é a Cultural FM, a parceira de todas as artes. Desde a semana passada, iniciamos mais uma de nossas sempre inacabadas séries, dessa vez sobre a cultura do meio ambiente em torres. Pelo bem ou pelo mal, sim, podemos falar da cultura do meio ambiente. Porque é pela forma como uma cidade trata a sua natureza que podemos identificar a índole de seu povo. As marcas na paisagem indicam com que sabedoria uma população ocupa o ambiente onde escolheu viver. É, porque, obviamente, só com os recursos que o ambiente proporciona e essa população será capaz de sobreviver. E mais do que isso, sobreviver com dignidade. Quando uma cidade apaga seus marcos paisagísticos, faz isso para sempre e deixa um buraco na percepção das pessoas. Por isso falo de meio ambiente, pois é da sua saúde que depende a nossa, principalmente a saúde mental. Semana passada falei de um sujeito que lançou as sementes para a proteção de áreas naturais fundamentais para a cidade. O parque de Itapeva e o parque da Guarita. José Lutzenberger, mestre, influência sempre presente na visão de mundo dos que o conheceram pessoalmente e através de sua palavra. Mas sem os outros, nada teria sido possível. Falo, por exemplo, do seu Nabor Guazelli, do professor Benê Ataguili, falo de Leonila Quarteiro, Ernie Spode, os batalhadores da ONG Onda Verde, que junto com o pessoal da GAPAM e do Projeto Curicaca, no final de 2002, participaram de um momento que foi decisivo para a criação do parque de Itapeva. Foi numa audiência pública lotada, com muita gente favorável à criação do parque, mas também com muitos contrários extremamente exaltados, inconformados com a conservação de um lugar que eles consideravam simplesmente vazio. Quando o professor Benê se dirigiu ao microfone e foi iniciar seu pronunciamento em nome da ONG Onda Verde, irrompeu uma vaia estrondosa desta parte da plateia. Ele então pediu que respeitasse o seu direito à palavra e, diante do silêncio que se impôs, ele, muito calmo, começou a falar. Na medida que as suas palavras iam desfiando todo o conhecimento sobre a vida que existia naquele lugar, ficou evidente que aquele lugar era tudo, menos um vazio, e o silêncio foi se tornando denso. Ao final daqueles dez minutos, a maioria da plateia entendendo a mensagem irrompeu em palmas emocionadas. Ao final da audiência pública, depois de novas manifestações dos ambientalistas, estava aberto o caminho para a criação do Parque Estadual de Itapé, o PEVA, que hoje se tornou uma unidade de conservação modelo no Rio Grande do Sul, pela seriedade com que o seu gestor Paulo Grubler e sua equipe encaram a árdua tarefa de protegê-lo. Sim, é um trabalho difícil, muito difícil. Pode até ser poético, mas as adversidades são muitas, pois até hoje ainda existem aqueles que não compreenderam o tamanho do papel que essa área tem para o futuro. Isso representa, na verdade, um legítimo e interessante choque de visões de mundo. De um lado, os que entendem que o homem é o soberano desse planeta e que tem pleno direito de transformar todo e qualquer lugar. Do outro, os que compreenderam que vivemos num espaço limitado, onde cada ação deve ser bem pensada, pois poderá privar as futuras gerações da beleza desse misterioso mundo que não criamos. É claro, eu estou do lado desses aí. Toda vez que olho para as dunas do PEVA e vindo pela estrada do mar, deparo com a mancha escura da floresta parudosa e moldurando a cidade ao fundo, sinto que ainda há poesia neste lugar. Que torres não é só feita de torres de basalto, mas também de um mosaico de belos cenários. Dunas, campos, butiazais, restingas e florestas. À espera das pessoas que, em todo o mundo, buscam conhecer os lugares que souberam respeitar a sua identidade. Bueno, o papo pode ser bem longo, mas o tempo é curto. E tenho que dar uma parada, confiante de que na semana que vem eu volto cheio de coisas para contar dessa vez sobre a Ilha dos Lobos. E assim como o PEVA, é um tesouro protegido graças a essa gente persistente e indispensável em qualquer lugar. O sujeito que nos acompanha na trilha sonora deste programa foi mais um dos integrantes do grupo Gênesis. O guitarrista Steve Hackett, acompanhado da The Underworld Orchestra, executando a bela e sugestiva The Vast Life. A vasta vida. Agradeço a competente companhia de José Milton Teixeira na edição e me despeço na esperança de que olhemos com mais atenção o mundo que nos rodeia e que saibamos reverenciá-lo como obra de uma força que está muito além da nossa compreensão. E aí vai o meu até logo. Então, até logo! E aí vai o meu até logo!